Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Gilmar Leal fazendo um vídeo aqui em Maringá, Paraná. Hoje é domingo, dia 2, é isso mesmo? Deixa eu conferir aqui. Não, hoje é dia 3 de dezembro, hoje já é dia 3 de dezembro e estou indo lá no Mercado Amigão da Avenida Alciro Zarur. Bom pessoal, estou fazendo essa gravação com duas câmeras. A câmera que está pegando a imagem frontal, essa que você vê à frente do veículo, é uma câmera da Intel Braz, é um modelo 3201. Ela está na configuração máxima de resolução a 2K, pelo menos isso é o que promete o fabricante. E com a câmera filmando a interna dentro do veículo, a 1080p, que também essa câmera interna no veículo, ela é acoplada nessa Dual Intel Braz. É a câmera com qualidade prometido com 2K, mais 1080p a interna. Lá no vidro traseiro do carro, eu coloquei a imagem, coloquei a câmera, GoPro Hero 7 Black, ela está na configuração 1080p, 60fps. E vou estar colocando a imagem traseira também neste vídeo. Então, vocês acompanham todos os ângulos, olha que legal, hein? E aí, será que ficou legal esse tipo de vídeo? Se você gostou, já deixa aquele joinha, deixa aquele like, eu vou estar postando este vídeo no TikTok. E quem sabe eu posso até poder fazer um canal aí no TikTok, né? Fazer um perfil no TikTok só para fazer assim, exclusivo dirigindo em Maringá, com o vídeo tendo aí essas três imagens. Será que fica legal? Acho que fica legal, hein? É uma ideia que dá para se pensar, hein? Eu gostei muito da ideia. Subindo aqui neste momento, a Avenida Alciro Zarur, sentido centro, passando agora do meu lado direito aqui, ó, o Cemitério Parque. E estou chegando no supermercado, é, amigão, se eu não me engano, eu acho que é amigão, hein? É, fechou o semáforo, fechou o semáforo, não vou não. Não vou não, liguei o alerta aqui, veio um colega atrás. Não vou não, porque senão fica perigoso, né? Passar na amarela, aí vem um motoqueiro maluco aí, passa na frente, aí a merda tá feita, né? No pleno domingão, vocês podem observar que a imagem traseira, ela tem alguns riscos que é daquele, que é por causa do desembaçador do vidro traseiro, né? Então, por isso que está com essas duas listras aí, será inevitável tirar elas, hein? A menos que eu encostar a lente no para-brisa, acho que talvez daria certo, depois eu vou fazer alguns testes. Eu disse mercado amigão, mas eu me confundi, hein? É o mercado Bom Dia Paraíso, olha aí, supermercado Bom Dia Paraíso. Eu falei que era amigão, mas eu falei errado, hein? Não era amigão. Bom, como que eu fui me confundir desse jeito, hein? Aqui no Maringá tem mercado Bom Dia e mercado amigão para tudo quanto é lado. Bom, é isso. Cheguei aqui no estacionamento agora, né? Vou estar finalizando este vídeo. Quando eu fazer as comprinhas e daí partir para casa, pode ser que eu faça essa gravação aí para vocês acompanharem. Se gostou, deixe aquele like. Tchau, até os próximos vídeos.